A cada ano, 16 milhões de pessoas sofrem um acidente vascular cerebral em todo o mundo. 6 milhões desses casos são fatais. No Brasil, a doença é a principal causa de morte ou incapacidade. Só em 2009, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados quase 69 mil óbitos por AVC no país. Investimentos do governo federal para combater a doença vão poder ser decididos pela população. 7 em cada 10 pessoas que tem um derrame não voltam a trabalhar e 3 em cada 10 ficam com dificuldades de locomoção. É o caso da jornalista Dolores. Com o ritmo de vida corrido, ela passou a ter pressão alta e há 8 anos sofreu um AVC. Minha vida era completamente alucinante. Eu tinha 3 empregos e 3 empregos que me exigiam muito, com atividade muito intensa, muita pressão. Eu tinha um filho com 2 anos, então além das tarefas domésticas, tarefa de criar um filho e tudo, eu tinha 3 empregos. Então realmente foi uma... o médico falou, pare-se, você não vai aguentar. E eu não obediço ao médico. 90% dos casos de AVC podem ser evitados. Por isso, o governo federal criou a linha de cuidado do AVC na rede Atenção às Urgências, com foco na prevenção. A ampliação vai contar com investimentos de 437 milhões de reais até 2014. O principal objetivo, segundo o Ministério da Saúde, é reduzir o número de mortes por causa do AVC. Para saber a opinião do cidadão sobre o atendimento das pessoas com AVC, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública. Até o dia 4 de dezembro, qualquer pessoa pode participar, enviando um e-mail para linhadecuidadoavc.gov.br. E até o dia 5 de dezembro, qualquer pessoa pode participar, enviando um e-mail para o atendimento das pessoas com o atendimento das pessoas com o atendimento das pessoas com o atendimento das pessoas.